Você tem que começar o vídeo falando comigo, saudações, terráqueos. Vai, um, dois, três. Saudações, terráqueos! Nossa, fez voz de blogueira? Eu sou blogueira. Ó, gente, hoje eu tô aqui com mamãe, mamãe, mamãe. Quem não conhece, eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram dela, do Drika Cupcake. Eu acho que você já sabe por que é cupcake, né? Já vi o quanto cupcake tem nessa casa, né? E hoje a gente vai fazer uma receita juntos, porque, né, todo mundo fica perguntando, o que é um sorvete frito? Sorvete frito? Ai, meu Deus, sorvete frito? Nunca vi isso. E a gente vai mostrar pra vocês aqui nessa cozinha de cupcake da mamãe. Opa! O que você tem pra dizer sobre o sorvete frito? Onde você aprendeu a fazer o sorvete frito? Com a minha amiga Fátima. Saponita. Saponita. Refeita de Zavon, né? A gente acabou que a gente esqueceu de gravar aqui o começo. A gente fez a receita, todo mundo comeu. E o dia que eu fui editar o vídeo, eu falei, ué, cadê o começo do vídeo? Então, o começo do vídeo é um pouco mais à frente do que a receita, mas você vai entender. Bora pra receita. Bora. Bora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti